Olá, sejam muito bem-vindos à nossa conexão com os sete raios solares, esses raios que se originam no grande sol espiritual cósmico e ativam diversos atributos com os quais nós vamos nos conectar. Hoje estaríamos fazendo a nossa conexão com o segundo raio que tem a propriedade da cor amarelo dourado. O segundo raio é o criador do som ou eu sou. Ele soa e interpreta o universo manifesto, porque o preserva para que não se desintegre. Ele é o fogo da sabedoria. Essa chama amarelo dourado se expande através do nosso coronário. Mais uma vez eu vou convidá-lo a fazer essa conexão exercitando a visualização. Vamos visualizar cada palavra, cada cor, para que possa receber nos seus corpos integralmente as frequências que serão disponibilizadas nesses processos. Então, leve atenção para o seu corpo, respire profundamente e relaxe-se, aprenda-se para receber dessa conexão. Eu me abro para receber as ativações de luz do segundo raio solar e ativo a sua luz amarelo dourado que desce diretamente da sua origem e me banha com todos os seus atributos. Recebo dessa ativação a frequência da sabedoria para acessar o meu manancial inato e levar para todas as áreas da minha vida. recebo os ativação. Recebo os atributos da observação que expande a minha consciência e me permite me ver sem máscaras. Recebo os atributos do discernimento para me direcionar nas escolhas diárias e me levar para o meu espaço sagrado cada vez mais. Recebo os atributos da compreensão que me expande a consciência e me permite viver na presença. Peço que seja ativado a minha intuição, fazendo perceber e seguir o meu coração sagrado que me permite fazer novas escolhas e me permite fazer novas escolhas. Ativo em mim a iluminação e o amor por todos os seres, passando a viver nas frequências das altas dimensões. Neste momento, eu me conecto ao espírito da fonte criadoras e me integro a esse poder. Neste momento, eu me conecto novamente ao meu eu superior e ativo em mim as minhas habilidades inatas. Eu sou absorvendo a chama amarela dourada do amor divino. Eu sou expandindo a chama amarela dourada do amor divino. Eu sou projetando a chama amarela dourada do amor divino. Vejo-me totalmente envolvida nessa energia brilhante da chama amarela dourada que me envolve e equilibra. Gratidão.